Olá, nós estamos aqui na Confeitaria Caçadores e hoje a gente vai conhecer o buffet de sushi que eles oferecem de segunda a sábado, das 11h às 14h e no jantar de segunda a quinta, das 18h às 20h30. Vamos lá? E o cardápio é uma delícia. Come esses joy lights envolto com cenoura e esse envolto com pepino, além dos joy lights tradicionais. Além dos uramaques especiais, os rossomakes. Esse daqui é o joy tamago, que é um omelete japonês e é uma delícia também. Bom, pra você que é viciado em sushi, venha conferir o buffet de sushi aqui da Confeitaria Caçadores. Música O programa de hoje vai ficando por aqui. A todos vocês uma ótima semana e até a próxima terça-feira, 22h30, aqui na TV Galega. Música 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 Programa Charme Oferecimento Dias, produções e eventos Formar e formaturas Música 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 Música